A constelação familiar é uma técnica que promete resolver conflitos entre parentes, inclusive aqueles que já faleceram. O criador, Bert Hellinger, dizia que é um método empírico, baseado na vivência e observação. Sophie Hellinger, viúva de Bert, participou da audiência por videochamada da Alemanha. As duas ordens mais importantes na família e na constelação familiar são o direito ao pertencimento e outro ponto importante é a hierarquia na própria família. Se o pertencimento e a hierarquia não forem respeitados, isto pode, muitas vezes, levar a sérios problemas psicológicos e também físicos para alguns membros da família, mesmo gerações mais tarde, podendo levar até a morte. Eu acredito que as constelações familiares dependem de tudo isso aqui, de um debate, de uma união de forças, de a gente poder se unir, de a gente estudar, de a gente ir na parte científica, em tudo isso. Por que? Se fez bem para mim, se fez bem para milhares de pessoas, por que não pode fazer bem para outras pessoas? Vamos separar o joio do trigo. Não é a constelação familiar que é ruim, é algumas pessoas que, em nome da constelação familiar, fazem coisas erradas. E são poucas, é a minoria. Foi, assim, interessante o que eu senti. Eu presenciei, testemunhei, não apenas comigo, mas centenas de casos, assim, de pessoas se livrando de amarras, pessoas que estavam com problemas de droga, uma série de situações que encontraram um caminho mais sereno na vida, mais feliz. A prática não é reconhecida pelos conselhos de psicologia nem de medicina. Mas, de acordo com o Conselho Nacional de Justiça, mais de 16 estados e o Distrito Federal aplicam a constelação familiar em processos, na vara de família e casos de violência doméstica. Em 2018, o Ministério da Saúde incluiu a técnica no SUS como parte da Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares. O direito é um campo um tanto emaranhado, em que muitas questões perduram por anos e anos e anos sem uma solução. E, às vezes, dependendo de como se lida com isso, às vezes as pessoas sofrem ainda mais por conta do tratamento dado na justiça, pelos advogados, pela perpetuação de dinâmicas de violência, de agressão, de rompimento de vínculos. E, na constelação, eu vi conciliações em um nível profundo dentro de famílias, entre pessoas que se sentiam agredidas por pessoas próximas, que tinham um vínculo de amor por trás. E a constelação tem essa capacidade de trazer à luz, trazer à tona esse amor e de mudar a dinâmica das relações. A Sugestão Legislativa nº 1 de 2022, que já recebeu mais de 23 mil apoiamentos, propõe o banimento da prática de constelação familiar das instituições públicas. Vários depoentes defenderam que a técnica não deve ser praticada com recursos públicos. Pessoas que acreditam em fenômenos que não podem ser explicados pelas regras clássicas gostam de apelar para o jargão quântico. É um caso típico de pseudociência. Não se faz política pública também através de testemunhos emocionados ou apelo à emoção. Isso, aliás, é uma falácia conhecida e que, em geral, demonstra falta de argumentação. Não se faz política pública se esquivando e criando novos conceitos de ciência para daí, então, encaixar opiniões pessoais que violam a própria filosofia da ciência. E eu entendo que opiniões são importantes, impactantes, mas ciência não se faz com opiniões. Nem de cem, nem de mil pessoas. Fazer isso beira o irresponsável, o antiético e é até mesmo perigoso. Será que seria uma atitude ética oferecer uma prática tão controversa, uma pseudociência, conforme essa análise que eu apresentei, a população em órgãos como o SUS e o judiciário? Constelação Familiar ignora o método científico, não é ciência e não possui evidências científicas. Causa danos irreparáveis para inúmeras vítimas. Evidências anedóticas não são evidências científicas. Precisamos de pesquisa científica se quisermos usar o dinheiro público, o dinheiro de impostos, o dinheiro de todos os brasileiros em uma prática que, como já foi provada aqui pelos meus colegas, é pseudociência e não deveria estar nos órgãos públicos.